E aí pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre cabelos, mas não é teste de produtos, infelizmente Mas nós vamos falar sobre o cronograma capilar Muita gente me pediu, me pergunta lá no Instagram como que eu faço o meu cronograma Onde que eu monto E como eu também comecei a aprender isso há pouco tempo Acho que tem desde que eu comecei o canal que eu comecei a fazer essas coisas assim mais de beleza e tudo mais Que eu aprendi sobre cronograma Então eu vim trazer o que eu faço pra vocês que são assim, iniciantes como eu, né? Então vamos lá O cronograma, pra quem não sabe, ele devolve a deficiência que seu cabelo tá tendo, tá? Então pra você poder ter um cronograma perfeito pro seu cabelo É necessário você saber o que ele tá precisando no momento É feito um teste de porosidade E isso tudo você consegue fazer no aplicativo que eu vou ensinar vocês lá pro final do vídeo O cronograma capilar é feito de três etapas Hidratação, nutrição e reconstrução Então a gente começa com a hidratação A hidratação nada mais faz do que devolver o líquido que você perde no seu cabelo, né? Isso proporciona mais maciez e mais leveza aos seus filhos Eu vou deixar aqui pra vocês três marcas baratinhas Essas imagens são todas do Instagram da Gil Que é uma amiga minha que aprendi muita coisa com ela sobre cabelo Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra quem quiser ir lá conhecer Dessas três marcas que eu coloquei aqui, eu uso muito a Nasca Eu pago e meto aqui na minha cidade seis reais o potão e dura horrores O que eu mais tenho que comprar é o de hidratação Porque eu por acaso uso o mesmo creme pra fazer o pré-pull Ai gente, eu não falei sobre pré-pull Muito importante no cronograma porque ele protege as suas pontas do shampoo, das agressões, enfim Geralmente eu uso um creme de hidratação, tá? Eu passo na metade do cabelo pras pontas Deixo meia hora antes de lavar o cabelo Junto com o creme de hidratação eu sempre uso uma colher de mel e uma colher de soro fisiológico Mas também existem outros pré-pulls aí Se vocês tiverem interesse eu trago depois mais pra frente Um vídeo sobre pré-pull Ou um vídeo sobre cada coisa que a gente vai falar hoje Deixa aqui embaixo que aí eu trago Hoje vai ser só um apanhadão assim, tá bom? Voltando a falar da hidratação As principais substâncias pra hidratar o seu cabelo são Glicerina vegetal, glicerina, é, glicerim, glicol e gliceril Gente, eu não sei falar direito essas palavras mais dificinhas não, tá? Bepantol, extratos botânicos, pantenol, aloe vera, vitaminas, álcool modificado Que é o cetilalcohol e o outro eu acho que é ceterail Eu acho, não tenho certeza Sacarose e derivados de açúcar Proteína elastina e colágeno Proteína de aveia, proteína de arroz Proteína da seda, proteína hidrolisada da soja E proteína hidrolisada do milho E aí, esses são os produtinhos que quando você for comprar seu creme de hidratação Você tem que procurar Se você tiver dificuldade de lembrar isso Eu vou deixar aqui embaixo Umas imagens com tudo isso escrito Você baixa e já deixa no seu telefonezinho E daí, vamos falar sobre a nutrição agora A nutrição, ela devolve a gordura dos seus fios Ela é importante pra manter a flexibilidade do seu cabelo E pra manter também a hidratação que você fez Tá bom? Quando você faz a nutrição, você sente seu cabelo mais controladinho Assim, e os fios mais moles, sabe? Tipo, bem molinho E aí, vamos pros ingredientes da nutrição Eu vou ler aqui porque eu não decoro essas coisas também não, gente Eu tenho essas imagens tudo no meu celular Ceramidas, manteiga de karité, manteiga de murumuru Manteiga de cacau, manteiga de cupuaçu, manteiga de abacate Manteiga de macadâmia, manteiga de tutano Óleo de coco, óleo de oliva, óleo de abacate e óleo de tutano E aí, a reconstrução O que a reconstrução faz no seu cabelo? A reconstrução, ela repõe a queratina e os aminoácidos do seu cabelo Deixando ele mais forte e resistente Então, vamos pros ingredientes da reconstrução Queratina, cisteína, arginina, creatina, colágeno e proteínas Aminoácidos de trigo Proteína hidrolisada do milho, do arroz, da aveia, da seda e da soja Isso tudo faz parte do cronograma E aí, a gente vai entrar na parte que você tem que saber o que seu cabelo tá precisando, né? Eu vou gravar a minha tela e vou colocar aqui, nesse momento A minha telinha gravada Mostrando pra vocês como é que eu faço com o aplicativo Pra aí saber exatamente o que meu cabelo precisa Pra você baixar esse aplicativo, eu também vou deixar aqui embaixo o linkzinho, tá? Que vai direto pro Google Play E aí você baixa e instala E faz tudo o que eu vou falar pra você aqui O nome do aplicativo é Meu Cronograma Capilar, né? Nem é difícil também deixar lá no Google Play, tá? É esse desenho que tá aparecendo pra vocês aí Gente, o aplicativo mudou desde a última vez que eu tinha ele Olha que legal Então a gente vai clicar aqui em Criar um novo cronograma E aí você vai responder todas as enquetezinhas que tá aparecendo aí na tela, tá? Você vai responder A curvatura do seu fio Ó, por acaso, o meu é liso, né? Então eu vou colocar liso E aí você vai escolher exatamente de acordo com o seu cabelo Ó, tudo direitinho Aí Tipo do fio Aqui o comprimento do cabelo Que meu cabelo é médio E a espessura do fio O meu cabelo é muito fino Então, cabelo fino Você vai botando a mão aí no seu cabelo e vai vendo, gente Você precisa responder certinho pra ele poder montar de acordo realmente com o seu cabelo Oleosidade O meu cabelo, ele é bem misto Ele é oleoso aqui e seco aqui Então eu vou marcar o último E aí, ok Danos causados Você fez ou danificou seu cabelo com tintura, descoloração, luz, alisamento Progressiva, Fih? Faço sempre Também pintei meu cabelo, né? Então eu boto sim E aí, danos térmicos Chapinha Eu faço chapinha toda vez que eu lavo o cabelo Então é de três a quatro vezes na semana que eu faço chapinha no meu cabelo Eu sou louca? Eu sou louca, gente Mas eu não fico sem Não consigo E aqui você fala o estado do seu cabelo Olha Embaraça quando molha Sem brilho, com botas duplas Está com frizz, ressecado, desalinhado Está ralo Eu vou colocar que o meu está ralo Então vamos lá Vou colocar esse aqui Teste de elasticidade Então você vai pegar o seu fio E vai fazer assim Deixa eu ver se aqui tem Ai, não tem mais a imagem, gente Eu gostava quando tinha a imagem Você vai pegar o seu fio de cabelo Arranca um fiozinho aí Ou então pega na escova que você penteou o cabelo hoje cedo E aí você faz assim, ó Tum Você vai puxar o fio E vai analisar o que vai acontecer Quando você puxar o seu fio, tá? Puxou? Aí você vai lá e responde Quebra aplicando só um pouco de força Ou parece forte e não se quebra facilmente? Eu já fiz isso no meu cabelo Então o meu é parece forte Tá? Elasticidade Você vai reparar no que ele vai acontecer Quando você solta, né? O fio E aqui ele fala Não volta ao normal Ele fica enrolado Volta ao estado normal Após o teste Então o meu sempre volta ao normal E aí Teste de porosidade Você vai pegar Uma bacia de água Né? Um pote com água E vai pegar esse fio Um fio Sei lá Que se você quiser Pegar um fio novo aí na sua cabeça Se você tem muitos Você pega o fio Enche o pote d'água E larga o seu fio lá dentro Tá? E aí pode acontecer três coisas Ou ele boil Ou ele afunda Ou ele fica na meiuca O meu ficou Na meiuca Então eu vou marcar Na meiuca aqui E ok E aqui Data de alarme Você vai botar de acordo Com o quanto Até diz que você lava o seu cabelo Eu acho importante Você lavar três vezes na semana Pelo menos De dois em dois dias Tá? Então eu coloco três aqui Vou colocar Porque eu vou começar Amanhã Dia primeiro de novembro Que horas você toma banho? Eu sempre lavo o cabelo Pela tarde Então Eu vou colocar aqui Três horas Três horas Meu filho não quer ficar Três horas Três e cinquenta e nove Então eu vou deixar assim mesmo Vamos lá E aí aqui Ele já falou Que eu tô precisando De reconstrução No meu cabelo Se eu tô virando o celular Se eu tô gravando na tela E aí você vai iniciar O seu cronograma Clicou no verdinho Você inicia o seu cronograma E aí gente Ele já vai aparecer Todas as etapas Que você precisa Você pode ver aí na tela Que ele fez Três dias por semana Eu lavar o cabelito E aí ele separa Eu tô precisando De bastante reconstrução Então lá Na primeira semana Ele já tá com reconstrução em mim Hidratação Nutrição Reconstrução E aí Esse aí É o meu cronograma De novembro Viu como é fácil E aí é só você botar o alarme Pra despertar E vai aparecer lá Qual a etapa que você tem que fazer Naquele dia E aí você faz o pré-pull Não esquece de fazer o pré-pull Por favor Né Bota um cremezinho aí Meia hora Antes de você tomar banho Antes de você lavar o cabelo Você faz isso Outra coisa A ordem dos produtos Também é muito importante Shampoo Máscara E depois o condicionador Tá Então você vai lavar o seu cabelo Com um shampoozinho Eu geralmente lavo o cabelo Antes de entrar pro banho Então como é que eu faço Eu lavo o meu cabelo Boto a máscara E vou pro banho Tirar só com o condicionador Então já fica também É real Mais uma dica de banho Pra vocês Então gente O cronograma é esse O aplicativo é esse Bem fácil Vocês viram aí Que é Ó Molezinha Me digam aqui Se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem que eu traga Falando mais sobre cada etapa Falando mais sobre o pré-pull Sobre o que eu posso fazer Eu já indiquei pra vocês Os produtos que eu uso aqui São baratinhos Baratex Então é isso Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve aqui no canal E não esquece De comentar aqui embaixo O que vocês querem ver Sobre cronograma capilar Mais Porque eu fico às vezes assim Confusa Do que eu posso trazer pra vocês Que vocês têm interesse Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado E eu volto Logo mais Beijo Tchau